Olá faroleiros, olá faroleiras, eu sou Fernando Matos e hoje a gente vai estar começando aqui no canal uma daquelas partidinhas detonadas ali, tinha uma partidinha aleatória, mas que a gente vai estar passando uma campanha inteira do World War Z, a gente vai estar fazendo agora a cidade de Moscou, tá? Então a primeira parte da cidade de Moscou, esse capítulo são quatro partes, então vai ter quatro vídeos justamente a gente passando cada um desses capítulos aí, tá? Então pessoal, já deixa aí seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não estar perdendo nenhum dos vídeos aqui do canal do Faroleiro Gamer e pra estar ajudando muito aqui o canal, tá conseguindo os meus inscritos, tá? E vamos pro vídeo! Vamos ver que Moscou nos reserva então Gostou que a gente pediu por Carly? Não, não foi mesmo, não tá lendo Gostou que a gente pediu por Carly? Não, não foi mesmo, não tá lendo Não, não foi mesmo, não tá lendo Aham Eu tenho que ajudar A rua está bloqueada O museum é o caminho mais rápido Ele está um Olhe um girador Já está gravando Olha a última vez que a gente jogou essa fase aqui Vou começar O que é que deu a última vez que a gente jogou essa fase? Cara, a gente nunca jogou essa fase Tem certeza? Tem certeza que tu não viu Foi eu jogando no canal, cara Porque no meu vídeo que eu falei desse jogo Eu joguei uma partidinha aqui Joguei que tive Não, cara, aquela Quando eu gravei, pelo menos, eu tava sozinho Ok, vamos lá Desumir bomba, às vezes faz até um favor pro cara, né? Já viu isso? Ele explode Explode todo mundo em volta, menos tu Então, ok Tira um pouquinho de longe Mas mata todo mundo A gente tá aqui nesse filme aqui pela hora que vê todo mundo ali A gente tá lá naquele salão É hora Sério, tu não lembra de ter passado a gente, ok? Cara, não joguei contigo Essa fase aqui Eu não joguei esse jogo sozinho Eu não lembro dessas pinturas Eu tenho Memórias de outra realidade Nós devemos puxar todos os lados Eu não joguei só as primeiras fases lá pela vez Esses lugares assim eu vou ficar na primária pra galera Pessoalinha mesmo É que é a pistola ou a secundária? Vou pegar uma outra da gente aqui. Porra, não chegou tanta gente, cara. Que galera Cara, acabou a minha munição Estou a minha munição O problema é que a secundária eu tinha trocado por uma 12 Não vai ainda, não vai ainda Não tem que ir, a munição aqui Normalmente é da frente É, nunca Tipo, eles fazem o cara passar pelo lugar onde tem, tá ligado Sempre, geralmente, é seguindo o objetivo Porque ele encontra as armas aqui do jogo Por favor, Pocky Relacionado Cara, será que a gente chegou a jogar uma partidinha aqui mesmo? Tu lembra de subir vários zumbis aqui subindo aqui debaixo, não? Claro, pô, claro Com certeza Eu não lembro de ter jogado isso aqui, cara, nessa fase Mas tudo bem Tá vendo, tá vendo Uma maraninha aqui Tá, seguinte Eu vou sonar aqui, tá Porra, um grandeão da mãe ali Tá me matando aqui Porra, não tô nem lembro Tem tempo, sempre mostra Coensão Dizem Outro Tivéssemos Tentamos Tivéssemos Tivéssemos Ou Ei, eles chegarem Alguém Eles van e Tivéssemos 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 O que é que é ruim de matar, tem que fazer uma otitinha aqui porque não vai ter nada Não, eu matei uma galera aqui, eu ganho um bom Eu tenho que interagir com o outro botão ali agora Ok, vamos lá Só esse knifezinho aqui, peraí É o chilo Não, mais um panel aqui Dê-me um seco Aqui também tem caixa de munição Pode dar-lhe Agora vai vir de trás das portas aqui também Tá bem, desculpa O que é que é que é que é que é que é? Tá Não, descendo a posição É... É... A gente tá aqui Olha a galera Olha, eu tô criando as portas aqui, mas tá difícil, cara Continua aí Tá, não, é, mas a galera tá acumulando lá embaixo E tem um screamer lá dentro, tá vendo? Olha, tá chegando aqui Cercado aqui A gente tem esse screamer Não sei, mas, cara, acho que é melhor correr pro destino, hein Tem muita gente aqui, velho Não, não, acho que não, cara Acho que aqui é o melhor lugar pra eles proteger, hein É, mas aqui, ó, o destino é pra cá Caí Caí porque alguém me atacou Voltei Não, não é aqui, caralho Cara, interagi com o negócio aqui Nossa, cara, eu tô spalando ali à frente, velho Acabou minhas balas Não sei daqui Agora, eu tô com o negócio aqui Vamos, 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 vamos Come in, Mr. Bate We have been down on the Moscow River Heavy casualties Can't agree, she won We have not been to get in the key We have not been to get in the key We have not been to get in the key We have not been to get in the key We have not been to get in the key Key? What is she talking about? Let's go Um, 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 um Ah, cara,ious, screamer, cara Vou lá pegar ele Pela de ajuda aqui Ele é Ele é Um, 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 um Um, 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 um Ok Ué, essa galera ali embaixo, cara Quero, eu estou a mão Tivemos o chico! E uma arma grande Tô resolvendo essa parada aí Quinto de guerra azul Porra, nada como a A boa e velha Rambo de guerra né Ah, tem uma aqui Porra Acabei com a galavinha toda ali Tô meio assim ainda Opa, a Titino, lá pro outro lado hein Pô, deixa o Os life primeiro Cara, acho que só vai parar isso aí a hora que a gente Ativar essas mergas do outro, tá ligado Acabou, acabou É, acabou porque eu desativei, alarme desativado Só Veja o que tu falando, tem que atacar Tá errado Será que eu vim pra cá né Antes de eu matei o Screamer e não continuei Então, vamos... O jogador tá gentil Tô Bingo Reloading aqui O que? 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 Pô, aqui vem uma galera, porra? Nas grados aqui, aqui vem uma galera. Ah, adeus, adeus. Mas tá bem tranquilo até o momento, né? Ó, lá embaixo ela é de defesa, hein? Deu pra ver uma torreta ali, ó. Ó, um morteiro aqui. Putz, agora pra onde é que será que eu falo isso, cara? Foda-se! Nós não podemos deixar aqui! Foda-se! O barco ali, acho que era uma rua pra ficar... No barco? Aquele barco lá. Dá pra proteger o helicóptero, o cara tem que proteger e pegar tudo do teu lado. Só que é, não, mas lá não tem... Não sei se tem as coisas de chegar. O que é isso? Tem, 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 tem um bagulho pra carregar aqui. Cara, falta um minuto e pouco, tá? Tem que... Ah, não tem toque, tá? Não tem nada? Acho que não achou nada. Cara, achei um morteiro, mas eu queria armar pra cá, sei lá onde, mas... Aqui tem também... Ô, caralho. Ah, não volta, não. Olha, cara, eu não sei onde é que é, eu vou armar em qualquer lado. O cara já tá chegando. O cara já tá chegando. Tão chegando do que é lado, mano. Exatamente, vai ser aquela... sabe? Aquela doideira. Vamos lá. Temos um morteiro aqui. É, bom, acho que não tem mais nada pra carregar. É, na real, o... Na real aqui, o cara fica num de cada lado aqui, dá pra pegar legal. Sobe aqui, os que sobem aí. Aqui eles não sobem. E tem um morteiro de cada lado dele aqui, criado. Sim, a gente colocou, né? Aham. Tá bom. Não tem muito o que fazer. Ah, entendi, ó. Eu não sabia... Que pisco uma luz vermelha onde vai cair o morteiro, pô. Pisco, pisco. Não tinha visto aí. Nem ele marca. Tá ouvindo ninguém? Três segundos. Três segundos pra começar. Três segundos. Ó, achei uma caixa. Onde? Aqui. Tem uma... Sniper. Mais duas armas aqui. Ah, não. Eles inventam cada uma historinha, né? Defender o helicóptero, que já tá derrubado, só por causa de um carinho lá dentro. Aham. Para, né, velho? Faltou uma cerca elétrica, umas paradas assim, né? Faltou. Todo mundo aqui em cima da gente, tá? Matou na verdade! Toda em cima dele. Vais num fim de cá? Pensei pra lá antes mujer! Não deixe eles pro Grillotali. Não deixe eles virem na frente! Não deixe errar pra gente, não. Daí vem pra gente! Vem nessa ar caixa de Vou ali, é, ajudar os paspalhos aqui, porque um dos nossos morreram se tornando um zumbi. Já voltou, já, que estranho, ok, ok, tá, primeira parte da horda, ok, ó, tá vindo mais Vem pra um lado onde a gente não deixou nenhuma morteirinha, tudo bem, isso aí foi uma horda muito pequena. Vem pra lá. Vem pra lá. Vem pra lá. Vem pra lá. Vem pro lado do barco, nossa. E também tá em acantamento, quase morto, cara. Ih, caí. Vem pro lado do barco, tá vindo. 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 Vem pro lado do barco. Vem pro lado do barco, tá vindo. Equipe rare,ב personally, K leff. Louis King Jeovic Achete maluque, acho que出來 é isso. enei. Vem pro lado da venda com esse tiro. Éhâha. Depois tenta fazer alguma moral, mas não deu certo. Pô, não dá, né? Só o Mackie Andrews matando o dobro da galera aí Tá isso com o Z aí, né? Tá lá, é Matando pra caramba Beleza, detonamos então aí a primeira parte do episódio de Moscou Lembrando que são quatro partes E na próxima a gente vai fazer então o segundo capítulo, tá? Pessoal, deixa aí seu like, se inscreve no canal Ativa o sininho pra estar dando aquela força maneira aí pro canal, tá? E a gente se vê na continuação Até a próxima